Rompimato Samambaia no vento se desloca Treme terra sambor no fio da faca Chacoalhando o telhado da maloca Arria a cabaça num pé de taboca Caboclo o pipoca em coca de jandaia Cachorro o charuto da vinho na cuia Que o velho tá puia que é gandaia E manda num coelho seu fio de conta Que a veste tá pronta em bordar no chão laia Bomba curimba saltando o trapézio Que a festa é do chefe da marcaia Já a Ceará das penas fez um leque Guaraci deu a bode não me toque Sete flechas dançou feito moleque Acetou cascavel com seu bodoque Me banhei num açude ao pé da bica Fiz padê com cachaça e mandioca Pus um manto trançado em fio de roca Trouxe sete com boca de canjica Pra saudar o cacique dessa oca Arria a cabaça num pé de taboca Caboclo o pipoca em coca de jambaia Cachorro o charuto da vinho na cuia Que o velho tá puia que é gandaia Quem manda não aguenta seu fio de conta Que a veste tá pronta em bordar no chão braia Que bomba curimba saltando o trapézio Que a festa é do chefe da marcaia Ai rebomba curimba saltando o trapézio Que a festa é do chefe da marcaia Ai rebomba curimba saltando o trapézio Que a festa é do chefe da marcaia 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 Obrigado.